Você tem certeza que... Não se preocupe, viajo hoje para Porto Alegre. Fui disputar o campeonato dos pesos pesados. Oh, querida. O que foi, meu bem? Não foi nada. O que você tem, meu bem? Assim, querida, assim. É para ver melhor a cor dos seus olhos. Como você sabe ser galante? Você ouviu? Ouvi sim, é o Shakespeare. Shakespeare? Sim, o cachorro. Seu cachorro morre? Meu não, Shakespeare é do Otelo e é manso. Shakespeare, Otelo? Isso me cheira tragédia. Falemos antes em Romeu, minha Julieta. Isso é uma loucura. É o cachorro? Não, Otelo. Otelo. Otelo? Que tragédia, Genival. Não, Otelo. Si, se não. Para onde eu vou agora? Já brigou. E aí? Onde está? É o cachorro? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Demorou, hein? Esqueci a passagem. Já viu os bolsos? Bolsos, bolsos, bolsos. Ah, agora me lembro. Está no bolso da capa. A capa você deve ser levada. Não, a capa está aí no armário. Querido, a capa não está aqui. Como é que a capa não está aí? Pois eu tenho certeza que a capa está aí no armário. Não, não, a capa não está aqui. Ai, 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 ai. Você quer apostar? Fechado. Mil cruzeiros contra dez. Parabéns, o senhor ganhou. Eu não disse, viu? Eu não disse. Mas o que é isso? Ah. 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 Ah.